Note que nesse vídeo em que duas amigas caminham, uma amiga empurra a outra para baixo do ônibus para ser atropelada. E perceba que no mesmo ato em que ela mesma provocou, ela vem e dá um abraço de consolo, como se ela tivesse tropeçado. Gente, isso só mostra até onde o ser humano é capaz. Portanto, peça a Deus para te livrar desse tipo de gente, porque cada vez mais a gente se convence de que quem caminha ao nosso lado não necessariamente quer o nosso bem. E a maior decepção que alguém pode ter na sua vida, ela vem daquelas pessoas que a gente menos espera. O interessante é que esse tipo de atitude que eu mostro nesse vídeo, ela acontece com muito mais frequência na nossa vida do que a gente imagina. Quantas vezes a gente não percebe mais que muitas pessoas que estão do nosso lado tentam contra as nossas vidas, tentam contra os nossos projetos, tentam contra a nossa família. A gente não sabe, mas várias investidas o inimigo promove através de pessoas que estão próximas a gente para tentar contra tudo aquilo que a gente tem cultivado, contra os nossos filhos, contra os nossos relacionamentos. E é por isso que a gente sempre tem que estar apegado a Deus. Porque a traição é apenas o primeiro dos três traços negativos do traidor. Que começa com a desonestidade, a desigualdade e depois a falta de amor. Sim, as pessoas que não se amam, elas têm a necessidade de promover o desamor nas pessoas que caminham com elas. E é por isso que você sempre tem que estar alerta, você tem que vigiar a si e as pessoas que estão ao teu redor. Porque geralmente, gente, você dedica atenção, você dedica zelo. E às vezes até teu tempo de uma forma tão consistente em pessoas que você acredita que querem o teu bem. E o que geralmente acontece é que essas pessoas, por não se amarem da mesma forma que nós podemos nos amar, elas tentam contra as nossas vidas, elas tentam contra tudo aquilo que a gente está lutando, que a gente está buscando. E se manifesta aquela típica palavra que se chama inveja. É aquilo que destrói as amizades, aquilo que destrói os relacionamentos, aquilo que destrói a nós mesmos. E é por isso que temos que colocar o nosso joelho no chão e entregar as nossas vidas, as nossas amizades, os nossos relacionamentos e toda a capacidade que a gente tiver de colocar em Deus o norte e a providência que Ele puder manifestar na vida de todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. Somente assim Ele vai nos blindar de toda tentativa de maldade que a inveja puder investir contra a vida da gente e contra a vida das pessoas que a gente ama. Não há nada mais mortal do que um ferimento causado pela traição de alguém que a gente ama. De alguém que a gente conserva no nosso coração com a ideia de que é uma pessoa que zela por a gente, que tem por a gente o mesmo amor que a gente tem por ela. Mas a decepção quando vem dessas pessoas é como uma faca que atravessa o nosso peito. E a dor da alma, ela ultrapassa a dor física. Porque a dor da alma, ela atinge muito mais a nossa essência do que uma mera dor física. Então que Deus te proteja e te blinde de todas as tentativas em que as pessoas que não te amam, que não se amam, possam investir contra você. Aquele que constrói o seu castelo, a sua casa, na edificante rocha que é Jesus Cristo, a ventania não é capaz de derrubar. Agora se as pessoas preferem construir seus castelos em bancos de areia, em coisas que não têm a mesma densidade que é o amor de Jesus para conosco, essas pessoas, a maioria das vezes elas caem em tentação, elas são vítimas muitas vezes delas mesmas e quiçá de pessoas que tentam contra elas. Então você quer preparar a tua vida, você quer construir resistência em tudo aquilo que você está preservando, está cultivando no teu coração contra aquelas pessoas que não querem o teu bem. Coloca o teu joelho no chão, entrega a Deus e pede a Ele o discernimento para você enxergar e compreender quem são de fato as pessoas que agregam na tua vida. Você sabe quem são os maiores amigos que a gente pode ter na vida? Como identificá-los? Simples, são aqueles que nos aproximam de Jesus. São aqueles amigos e amigas em que a gente sente, a gente vê no olhar, a gente vê nas palavras que querem o nosso bem, na perspectiva em que o próprio Jesus Cristo faria se humanamente estivesse aqui do nosso lado. Então, faz as vezes de Jesus na vida das pessoas que você acompanha e não permite, se assim você identificar, que outras pessoas tentem contra a vida e contra os projetos das pessoas que você ama. Porque não adianta você apenas se blindar, a gente apenas se livrar dessas pessoas e deixar com que outras pessoas tentem contra a vida das pessoas que a gente ama. Se você chegar a identificar algo que esteja ameaçando a vida, seja muito precioso com alguém que você ama, faça as vezes de Jesus, denuncie, enfrente e não recue. É isso que Deus quer de você, é isso que Jesus Cristo quer que a gente desenvolva. Amém? Gente, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte a nossa fanpage, coloca o teu comentário. Quero ver se você conhece algum caso que se pareça com algo que eu quis trazer para você nesse vídeo. Se alguém já tentou contra a tua vida, se alguém já tentou contra a tua família, se você já se decepcionou alguma vez na tua vida ao ponto de você sofrer bastante. Eu queria que você comentasse aqui, porque cada vez mais que pessoas tomem conhecimento, a gente como um todo, como comunidade, a gente se blinda e se fortalece cada vez mais para a gente lutar e sempre estar cada vez mais perto de Jesus. Amém? Se você quer e puder se tornar um apoiador, gente, torne-se um apoiador, clica nesse botão aqui, você pode se tornar um apoiador aqui da nossa página e me motivar cada vez mais a trazer conteúdo sobre o que de melhor Deus coloca no meu coração para entregar ao teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a tua vida, que Deus te proteja sobre todas as coisas que tentem contra você. Eu sou Maurício Jorge, esse é o nosso canal.